Eu tinha terminado essa última parte batendo no Gríngor, né? Aí falta uma cidade e esse exército dele aqui em cima. Não tá tão difícil, já que tá todo mundo machucado, mas ele acabou pilhando essa cidade aqui em cima. O que pode ter trabalhado um pouco com a nossa vida, mas... Tamo bem. No geral, geral, estamos bem. Talvez, muito talvez, tenha algum exército vindo aqui debaixo. Só por garantia, vou deixar esse cara aqui no forte Dorsni Vort. Que vai saber, né? Fora isso, acho que eu só vou ter matéria-prima pra gastar e nem sei o que eu posso gastar aqui. Vou melhorar a fábrica pro level 2. Mas eu tô juntando pra melhorar a minha porrada principal aqui, né? Pro level 3, que eu preciso de 2 mil. Então, provavelmente, vou segurar um pouquinho essa brincadeira aí. Puxa, eu tinha guerra com a armada de zar antes? Guerra contra a armada de zar. Sim, eu tô jogando em Mortal Empires. Bom, passar, né? Vamos ver o que o Gringor vai fazer aí. Pra gente tentar matar ele nesse turno. Só sei que esse final de semana eu cansei. Rapaz, esse final de semana corrida é foda, velho. Pisquei o olho já, domingo à noite. Puxa, 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 puxa. Ok, agora a gente vai pular pra cá. Pra pegar a ultima cidade dentro desse turno. O que aconteceu com a minha eficiência? Não sei, eu passo uma galera pra cá, acho que é a decadência do turno. Você vai subindo pra cá porque pode ser o Gringor tem que destacar umas cidades ali, velho. Por enquanto é em cima da sua área mesmo. Então tem muito o que se preocupar nessa região. Aqui não vamos gastar nada. Comboio tá rolando, né? Tá rolando, ok. Vamos desapegar o LX. Vixe, como é que acabou pra caralho? Você tá fazendo qual rota, amigo? Eu nem sei. Ah, esse daqui, né? Cinco turnos. Nossa, ele vai por cima mesmo. Ele vai lá por cima passando em Nagarond, dando a volta. Nossa, essa rota... Essa é longe, velho. Que acertola, velho. Que acertola, velho. Ah, 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 ah. O deus sorriso. Que corra! Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Então, só passa aí. Continuamos juntando matéria-prima pra melhorar os Kulak. A verdade é que eu tenho que chamar o gringo em operário, já que ele tava com preguiça de você revoltar no Twitter. Que nada, velho. Melhor pegar todo mundo que tá com ele do que só ele. Porque a galera só se revoltou por causa dele. Se ele não tiver com ele, tá de boa. Mesmo porque eu nem tô com mod de vassalagem lá, então... Não vale a pena. Talvez só na próxima campanha que eu volte com esses mods aí, porque aí já vai estar tudo atualizado numa boa. Aí dá pra arriscar colocar mais coisa. Tô praticamente com os mesmos que eu tava jogando no Olho do Vortex. Só com o adicional desses aqui dos Orcs das Terras Escuras. Mas aí não sei se... Alguma facção vai conseguir recrutar eles, né? Vamos ver. Porque eu já bati em boa parte que tava aqui rápido, então... Ataca aqui o Ninho da Águia. Só pra ouvir que eu falei que tava fazendo com o momento que é posto, né? Então... Que é posto. Eu tô precisando. Aqui agora pode colocar a ordem pública, eu acho. Ou custo de construção reduzido. Já tem muita coisa pra construir aqui. Ninho da Águia, pode tirar esse daqui. Faz esse daqui que só custa dinheiro e me dá dinheiro. Isso aqui também vai dinheiro só, né? Mas ali é onde ele... Não, presa negra. Presa negra aqui embaixo. Tá, então faz esse da... Ordição. Pra baixo é o Grizz, né? Faz esse aqui primeiro também do dinheiro, vai. Pra aumentar a minha renda. Não pode continuar subindo pra cá. Vai que você consiga fazer alguma coisa pro Gringor se ele vier pra cá. Eficiência caiu de novo. Aonde agora? Vamos jogar todo mundo pra cá que aí não tem briga. Esse daqui... Também posso melhorar. E aumentar a renda de spoilers em regiões adjacentes. A gente tem uma região adjacente aqui do... Do Ashaic pra brincar. Então tem muita coisa. E aí Rex, boa noite. Ok, passamos. Mais dois turnos eu pego a matéria-prima que eu preciso. Isso se o comboio não chegar antes, né? Mas como eu tinha cinco turnos, ele não vai chegar. Meu nobre é osso, hein? Boa. Escolher uma melhor cidade para se matar a Gringor. Vamos pegar Tesouro. O Gringor foi de Comes e Bebys. E o Aster cagote está rachando o bico por isso. Se você assistiu o filme do John Wick, sua opinião e boa noite. Cara, eu não assisti o John Wick ainda não. Eu só assisti o primeiro John Wick. Tem que pegar para ver os outros. Faz muito tempo que eu não sento para ver um filme, eu vou ser bem sincero. Faz muito tempo. Pode colocar presença inspiradora. Se bem que aqui eu... Ah, eu não resolvi a manutenção ainda. Então pera, vamos colocar... Chances de vazão do Zor Subterrâneo, não. Desencrutamento reduzido, não. Renda de pilhagem. É interessante. Mas devido de boscada também é muito útil. Depende do que a gente for brigar. Mas acho que vou pegar o dinheiro de pilhagem mesmo. Despojar, pilhar, corromper e arruinar. Desolar os mortais e tomar-lhes os deuses. Esse é o desejo do caos. Renda de devatação e pilhagem mais 5% para o exército. Não é melhor, Azathard! Aqui pode colocar a velocidade que a gente estava colocando. Você defesa cor para cor para a galera aqui dos Hobgoblins. Ok, agora os Kulak vai para o level 3. Do alto das muralhas da torre os daoizar podem se defender contra qualquer um, evitando que os inimigos fingem raiz em seu território sagrado. Beleza. Aí já podemos também melhorar essa guarnição aqui com o dinheiro que sobrou. Por que não? Aqui... Tem recurso aqui. Não é muito útil esse recurso. Para ser bem sincero. Então vou fazer um negócio de produção de matéria-prima mesmo. Astragoth. Aqui para baixo a galera desarna grunda. A gente não tem intenção de brigar com essa galera aqui agora. Esses orcs aqui... Talvez eu tenha interesse em brigar com eles. Porque estão no meu território vizinho, pode não ser problema. Eu também estava pensando em subir aqui. Para pegar a galera de Nostra, que tinha feito paz para terminar de bater no Gringor. Eu acho que já posso declarar guerra neles. É, daqui a um turno. Eu acho que seria uma boa. Eles não são muito fortes, já que eles não tem o Kulak para ajudar eles. Então são um candidato perfeito para virar mão de obra. Jornal da G1. Pela G1. A Warnrach. Ahn, o Kulak. A Warnrach. O Kulak. A Warnrach. O Kulak. O Kulak. O Kulak. É Sampur, a história não muda muito, John matando gente e apanhando pra caramba. É, clássico filme de Brukutu, né? Não tem erro, velho. Filme de Brukutu, só precisa ter ação ele sem parar a frenética e o cara apanhar pra caramba e nunca cair. Essa fórmula funcionou muito bem nos anos 80 e funciona muito bem atualmente. Quanto que eu preciso pra acelerar essa obra aqui, velho? 700. Hum. Mas eu preciso de 500. Aqui vai dar 800, 900, é, não vai sobrar. Meio 100. Faltaria 100 se eu pegasse todos esses dentes e jogasse aqui. Deixa eu ver se essas províncias não receberem nada por hora, porque elas não precisam, né? Estou muito viciado num jogo de RPG chamado Fear and Hunger. Tudo certo, cara. Quanto você esteja se divertindo, dá ótimo. Se você estiver до 45 minh, né? Ou seja, eu crio. Então, é um ver. Não, não vai. É um ver. Toma e vou ficar aqui. Eu assisti Berserk, é a primeira temporada que tem lá na plataforma vermelha, mas eu nunca li mais nada de Berserk fora disso, nem vi filme nem nada, mas é legal. Tô juntando um monte de operário aqui que eu vou jogar todos os operários em cima dos Northscan. Por que não tocando música de Elfo na minha terra? Posso saber, jogo? Eu sei que é a música dos Elfos. Assentamento, o que sobrou pra mim aqui? Deixa eu ver. Auxiliar de bandeira aleatório. Cuidado de momento após vencer a batalha. Armamento por turno. Reposição de baixo é bom. Mas acho que vou pegar esse armamento por turno aqui. Vou dar uma acumulada aí. Acho que agora dá pra gente bancar esse aqui, né? 32... Bem no limite, mas dá. E aí Matheus, boa noite. Você quer paz jogando de calma? Olha lá, não tem paz não, todo mundo te odeia. E aí Matheus, não vai dar pra mandar os dois em cima do Gringor. Ou dos Northscan, vai ter que mandar um pra cima do Grizzles agora. E Malcom, boa noite. Cara, você nunca vai ter paz no jogo chamado Total Guerra, mano. Ponto de comboio, caminho de fogo. A erupção incêndia criou uma oportunidade inesperada para o nosso comboio. Uma ponte de terra de rocha, semi-fundida e intercalada com fissura de lava e gases cáusticos. Vamos ter que atravessar o terreno escaldante e chegar ao nosso destino mais cedo. Mas o calor pode separar a vida de nossos membros mais fracos. Ahn, não. Fiquei na estrada. Tá, esse exército aqui... Pra brigar com o Grizzles, teria um probleminha. Ele tá chegando aqui do meu lado também. Mas também... Complicado, hein. Bom, mas vamos mandar ele pra cima mesmo assim, vai. Vai levar esse cara com você aí. E vem descendo pra cá recrutando que o seu exército não tá full ainda. Aí a gente fecha aqui com dois operários mesmo humildes. E é isso. Ahn... Montanha pode melhorar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele está em casa Eu... eu... Pegue o que os deuses me impedem de matar Consor... sim Autoridade natural Eu... 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 Ah, é bom que você tem o que fazer né velho Se o caos estiver forte você fica sem o que tem o que fazer na campanha Lá vem mais um 900 por não agressão Eu vou aceitar por óculos Eu estou aqui brigando com os deuses do outro lado do mundo Por hora eu acho que é ok Só porque está pagando bem Encontro de comboio ou os mercenários Contrata aí velho Treinamento variado. Às vezes a situação no campo de guerra exige uma abordagem diferente Portanto, unidades são treinadas para usar armas diferentes e se adaptar acontecimentos à medida do possível À medida que ocorrem Custo de armamento é menos 10% para aumentar a capacidade de unidade de infantaria corpo a corpo de projéteis Custo de acrutamento é menos 10% para a unidade de infantaria de anães no caos E nível de recruta mais um para a infantaria de anães no caos Tá, vamos de... deixa eu ver E aqui não dá para fazer nada Vamos até aqui Vamos pegar uma mão de obra que está ficando em falta aqui Normalmente eu faço mais uma de fábrica Porque eu estou precisando uma de fábrica E absolutais daqui Velocidade pode colocar para o meu herói Fábrica Tá, faz daqui Pode colocar aqui e aumentar mais ainda de pilhagem Velocidade de novo Pega os bichos Para mim está claro que os rapazes não dão conta disso aqui sozinhos Na hora de chamar os bichos Para ele poder invocar uns deguladores goblins E o Malco, que agora está com full stack Vamos vindo para... cara que vrag aqui Acho que ele está vindo para a cidade aqui, então vem vindo para cá Presa negra Eu vou até melhorar esse negócio aqui para aumentar a renda de spoiler Após batalha na polícia adjacente Porque... vai ter bastante briga com os ogro aqui Então vale a pena Aqui... não Pode melhorar o skip level 2, a rocha do garganteador Doomskull De ascan O que é isso? O que é isso? Pra mim devia ter uma mecânica por conta dessa técnica de converter arma grande e normal. Avan Asgard! Ah, tipo fazer igual o caos? Trocar de arma pequena pra grande? É, daria pra fazer. Eu acho mais fácil essa mecânica aí do que ter que voltar pra província pra recrutar a unidade nova. Porque é só um atraso. Eu acho que é uma mecânica que eu gostava bastante que tinha no Total War Atila, que quando você liberava por tecnologia uma unidade nova, aparecia um botãozinho aqui nesse botão aqui, de você retreinar ela, e ela virava outra unidade mais nova que você pesquisou. Era bem útil. Tô chegando aí. Conhece demônios. Também conheço. Conheci vários demônios na minha vida. Quem nunca. Renda... Tô precisando de renda, né? Pega aí. Aqui... Acho que pode melhorar essa aqui da matéria-prima, porque, né? Perforar a terra é uma forma de acessar a substância mais valiosa do que a superfície provir. Tá, ele tá com a forma de melhorar, beleza. Aí eu vou construir um negócio de infantaria de anões que eu não coloquei até agora. E aí, no level 3 já vai ter coisa boa pra recrutar. E aí, João, boa noite. E aí, Daniel? Tá vivo aí, meu querido? Perdoe. Mas lembre-se quem é que você sepiu comigo. Traga-se, salva-se. Encontre-se. Guerra, não cessou-se. O melhor dos monstros seria emboscar, mas como não vai dar, bora. Tentar lutar esse aqui. Tá, então dessa vez ninguém vai ficar longe um do outro. Eu sei que vai ser uma merda que eles são unidades monstruosas, mas... Pelo menos assim eles não vão correr tão fácil. Eu acho que vai ser uma merda. Qual a chance que isso aqui tá errado? Uns 80%. A glória está aqui. Qual a chance que isso aqui tá errado? Uns 80%. 82,5% pra ser parecido. Cara, não é nem ideia do exército, a ideia é só o que dá para fazer um grito. Aí esse carinha fica aqui com o desdém para botar a ordem na casa. Pronto. Eu esqueci de trazer vocês para perto antes, né? Eu não escuto eles! Eu não escuto eles! Eu não escuto eles! Eu não escuto eles! Vamos entrar primeiro! Menosτ Morte! É uma galera muito espaçosa. Deixa eu espaçar aqui da formação. Beleza. Sai daí, sai daí, sai daí. Estiladeiros, toma esse barulho aí. Armadura para todo mundo aqui. Tchau. 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 Volta ai galera de projectile na moral, ajuda nois ai Tá um pouco tarde, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui A gente tem que fazer aqui É da frente meu povo, preciso tirar É da frente meu povo, preciso tirar É da frente meu povo, preciso tirar Acho que a gente ainda vai conseguir Os operários lutam firme e forte Tão forte que eu tomo pudim Se correr um corre todos Os generator 2 ta tomando bala Esse senhor mago é você, Malcom Esqueceu? É você que está segurando aqui Muito bom, parabéns Malcom, Betão Negro Esses lobis são realmente muito bons, nossa O que essa habilidade faz de ajuda, cara, não é brincadeira 25% de dano de arma quando está flanqueando Pode parecer nada, mas, nossa, velho Eles destroem qualquer coisa que toca dois lobis desse junto É muito bom, velho Só matar esse daqui para ter menos para eu matar depois O que haja, Ogro Ogres, my lord Beleza, bom, vocês estão no meu território Acho que eu vou pegar a mão de obra Na grunde, Unag Ok, vamos pegar essa ótima cidade aqui de Escarna Ei! Acho que isso que vou pegar como entreposto Agora a gente desce ele pra ajudar contra o Grizzles O Malco eu vou colocar... Acho que o Lemus pega pra todo mundo, dá só uma olhada, né? A Liga da Ferruge que pega todo mundo, né? Também só um. Com os cães dourados então Soprando com um apinto mágico luminoso, o mago invoca o espírito dos cães metálicos de Gehenna pra caçar seu inimigo Vem-me, Macas! Gormlech! Abgrurundi! Gormlech! Gormlech! E aí, eu quero matar todo mundo, eu tenho que lutar Vamo lá Qualquer apoio é muito bem vindo esse ano Porque rapaz, casar é caro, viu gente? Mas é bom demais, tem como não Eu acho que eles vão querer vir pra cima porque eles já estão todos fugidos de vida mesmo Então... Eu vou deixar as carinhas aqui e não consigo atirar bem neles Vamo ver, vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver O negócio é realmente assim Só elite, sabe? Vamo ver Vamo ver Que isso É humilde, humilde O que ajuda humilde tá valendo, velho E ainda eles especificam muito claro no contrato Eles falam Caso no dia, passe do que foi orçado, valor adicional, se dá plá, plá, plá Chato pra caralho isso Tipo, faz sentido? Faz sentido Faz sentido, mas é chato pra caralho Aí eu ainda fui no casamento esse final de semana, que eu falei que vocês corrigiram ontem no casamento da minha prima E aí fica o pessoal falando, ah, você é o próximo, você é o próximo Tem gente que veio falar isso pra mim e eu nem convidei E nem pretendo convidar, é uma merda de situação É, eu sou o próximo, mas você não tá convidado nada É uma merda 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 Eu odeio a gente se auto-convida, cara Isso aí De parente é foda, velho Se querer se auto-convidar pras coisas, velho Ah, se levar 5 convites nem entra, mano Tem 5 minutos pra isso E aí Augusto, boa noite Que isso, vocês pegaram o cara que eu acabei da perdição agora, velho Ai, piorou tudo Se fosse esse cara antes que foi banho da perdição, eu tava foda Você tá precisando de uma live BR Ok, a live aqui é em inglês, mano Eu sou da U.K., ok? Então, até agora, nós só falamos em inglês Então eu espero que todos entendam Então, nós estamos aqui Charging com os Hobgoblins E, espero que nós vamos fazer esses Gnobblers correr Então, em alguns segundos agora Ok, eles estão correndo agora Agora nós vamos fazer isso Aqui, atrás desse Gnobblers E, espero que eles vão correr também Ok, bom Muito bom Muito bom Muito bom Topio Brasil Agora, nossos trabalhadores estão lutando aqui contra os Ogres E, espero que eles vão ganhar Para aí, para aí, para aí, para aí É pegadinha, é pegadinha Esse casamento pessoal de Capitão é foda Aqui a gente termina junto com a panela Cara, falar para você Que se fosse por mim Seria bem por aí mesmo, velho Junta só a família inteira Foi um churrascão da hora Casa do civil, abraço Mas, assim, eu também tenho vontade de casar, tá ligado? Fazer uma festona, assim, bem Cerimonial e tal Acho bonito pra caralho E é bom marcar o dia também, né? Aí minha noiva também tem vontade Falei, não, vamos fazer então, cara A gente já achou onde morar A gente não vai ter que sofrer com aluguel esse ano Então, dá para fazer a festa, cara Vambora Pode pegar a reposição, ver se ele faz nada Ahn Pode pegar a reposição, ver se ele faz nada Tá, a gente alcança ali, beleza Beleza Beleza, ninguém vai morrer Aqui eu tinha feito o reposto, né? Deixa eu ler o negócio ali que eu pulei para o costume A armadura do aço prateada Essa reluzente armadura completa de prata é leve Mas ainda confere ao portador bastante proteção Sem dúvidas, é a marca do artifício elfo Com a armadura mais 20 Pedra de poder Quando uma arcanistra esfrega uma pedra de poder O artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre No entanto, naquele momento os ventos da magia sobram uma tempestade Talismana Preservação O reluzente talismana da preservação Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Recência global mais 16% Assuma anca, não Ok, da pra gente pegar esse Rob'goblin aqui que é um turno, velho. Também dá pra pegar mais lobeiro. Vou pegar mais lobeiro. E aí se a gente pegar os caras em campo aberto, eles vão chorar. Só pra eu arrumar mais aqui a galera, deixa eu tirar... Essa aqui pode mudar lá? Acho que esse daqui. Aí eu posso trocar mais um pessoalzinho aqui. Peraí, esse daqui. Esse daqui, aí pega mais um desse melee. Pega um desse. Dá pra pegar mais um, não. Só tem três slots, então tá ótimo. Deixa assim mesmo. Deixa a ordem pública, porque eu não vou ficar aqui tão perto. Aqui pode colocar custo adesivo. Tem muita coisa pra melhorar. Comboio disponível. Vamos lá. Caralho, tá barato. Vai lá, procura seu comboio. Você vai atrás de... Deixa eu ver. Mão de obra tá precisando aqui, velho. Não vou reclamar não. Floresta assombrada aqui. Só vai. Traz, tá barato. E aqui no assento a gente vai pegar... Hum... Eles tomaram de mim essa bagaça? Não. É, se vocês pegarem mais esse daqui, já libera mais coisa ali pro próximo. Que aí é... 150, né? Eu vou ficar juntando, então. O que eu perdi aqui? Tive uma revelação econômica. Os produtos que a gente compra, 79% só de imposto. Bem-vindo ao Mostil. Eu sou nem seu guia. Coisa, que me hackei uns 10 auxílio emergencial aí, só pra ver se é bom dos computers mesmo. Cara, infelizmente na faculdade de ciência da computação eles não ensinam a fazer isso. É isso aí mesmo, Malco, essa brincadeira aí. E aí, tipo, parece que essa brincadeira até que não arrecada muito, mas a galera é generosa nessas brincadeiras, velho. Principalmente parente. Surpreendentemente, né? Se puxar, briga comigo, se fudeu. Pacto de uma agressão, não quero. Mas você tá perdendo a relação comigo, hein? Acho que a gente vai acabar brigando. Se sua família não for de crente, vale muito a pena colocar o bafômetro. Como assim? Como é que é o bafômetro? Se pede pra galera soprar, se tiver alcoolizado aí tem que pagar mais. Enquanto de comboio, eu tenho que botar os hobgoblins. Pegue o hobgoblins. Alistador, carisma e charme são essenciais para convocar pessoas para uma causa. Passou vários turnos recrutando, cujo recrutamento é menos 5% para o exército. Ah, essa província são duas cidades, dá pra pegar ali, velho. Planícias de Zambajin. É, eu quero saber como é que é essa brincadeira aí. Tô esperando o Junior mandar. Isso não fica vir, não. Tô vendo o Void jogando lendário, as infantarias da Pum são horríveis de jeito indescritível. Cara, se o cara joga no lendário pra sofrer, deixa que sofra, velho. Tem um bafômetro que a oportunidade que dá é o quanto o cara dá, tá na moda. Caralho, sensacional isso daí, velho. Essa daí eu ia bem nesse, mas sabe por que que eu não bebo? Ia aparecer zero e falar aí, ó, pau no cu de vocês, velho. Foda-se, não vou dar nada. Essa daí eu ia ser rei essa brincadeira. Porque eu fui assaltado ontem apenas, mano. Eu fui assaltado, chamei até a polícia, velho. A polícia pegaram minhas calças aí, pegaram minha carteira. Obviamente é brincadeira, tá aí. Eu gosto da minha prega que casou ontem, é super gente boa, então eu fico feliz de ajudar. Pois é, nervo vem a corrida, velho. Quem diria? Ele tá em guerra com o Archeon, né, velho. Eu só tô com medo do meu amiguinho conseguir brigar sozinho aqui com o Grisus. Porque ele ainda tem... Nossa, 11, velho. Eu não vou brigar com o Nervo, não. Vamos pra cá. Pode colocar essa aqui pra aumentar um pouco a renda. Caminho para o leste. Pode melhorar essa daqui. Aqui eu acho que não paro, só um trono já tá pronto, né. Exato. Eu não vou gastar esse dinheiro recrutando mais nada aqui, porque... Próximo turno eu vou ter que construir umas coisinhas aí. Vou até mandar pra minha noiva esse dedo do bafon, só pra ver o que ela vai achar. Já tem que fazer o que ela , tá pronto. só que esse do balfômito que eu tenho que passar com álcool em gel toda hora tem bom saber quanto é, tu nem me convidou cara, não convidei muita gente que você não tá nem ligado infelizmente eu nem vou me sentir mal de não convidar algumas pessoas Opa Spicer, muito obrigado pelo recebo de 17 meses, muito obrigado por ajudar a financiar meu casamento eu quero ajuda, muito bem vindo tá por hora, amiguinho, volta aqui porque não vai dar pra repor aí tem um full stack aqui embaixo vou ter que proteger essa presa negra aqui barrinha pro casamento? ah cara, nem vou colocar não, vou ser sincero humm, aqui, como eu falei, fazer o negócio de anões do caos que tava faltando né, nível das cinzas manor terra é o ponto de início de uma longa e perigosa jornada para os Downs Arc, aspiro que alcançaram grandeza tá, como é que a gente tá aqui de mão de obra extra? pô, a gente tem pra caralho, velho du 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 du... deixa eu ver... pode ser vocês vocês só tem uma infantaria só tem duas? Aí eu começo com uma, é verdade. Aí dá pra bagar com esse daqui. É a nossa zona nunca. Sardemars brought me na Rune. Awanrag. Awanrag. Acho que eu não li, né? A boca de fogo. Essa cria profana que ilumina o céu sobre os reinos ogreiros com vermelho ardente supostamente foi concebida pelo Bocarra e o Sol. É venerada como um deus porque testemunhou suas erupções titânicas. Pô, mas é um fodeio do vulcão também, né? Vamos venhando, olha aí. Sensacional, velho. Se a Bocarra é aqui, velho. O que é a Bocarra? Bocarra... Aqui, né? Se aqui é a Bocarra, velho. Aqui é a saída, né? Se é que vocês me entendem. Pra tá pegando fogo assim... Imagina o que que tá entrando. Ele é um lócter, Sulu-Zulu. Certeza que tu não me convidou só para eu morar no Rio Grande do Sul? Bah, mas... Nada, tchê. Jamais faria isso. Jamais. Adoro o Sul. Para, meu. Já saiu um monte de mojo de guarnição até os dois anéis do caos aí. Casamento é uma prisão, zé. Será que você não vai se repelir depois de um tempo? O tchê já se casou três vezes, Nima deu certo, né? Cara, mas aí... Sendo bem grosso e direto, né? Às vezes o problema pode ser seu próprio tio, mano. Casamento nada mais é, velho, do que um jogo de paciência do qual os dois têm que estar presentes a todo momento ali, com a sensação de companheirismo. E é isso, cara. A vida vai ter dificuldade de você sendo solteiro, sendo casado, sendo viúvo, de qualquer jeito, né? É muito melhor você ter alguém para passar todas essas dificuldades do seu lado do que sofrer tudo sozinho, velho. Eu penso assim. Eu acho que a vida já é uma merda para você viver ela sozinho, né? Então... Mantenho firme a minha decisão. Guildas portuárias. Essa união de construtores especialistas trabalhando juntos com o mesmo objetivo significa que os portos serão construídos mais rápido e pelo menor preço possível. Eu acho que eu não peguei um porto na outra vez que eu cheguei a essa campanha, velho. Custo de construção menos 15% para portos, tempo de construção menos 1% para portos. O corno pegou outro assentamento aqui, mas não pegou o que falta, né? É brincadeira, hein? Vai ficar aí emboscada. Eu tô achando que ele tá dando a volta por fora, velho. Estou com esse pressentimento. sumiu. Não, obviamente você tem que escolher direito, né? Você tem todo um tempo de relacionamento aí para conhecer o que você está casando. Para conhecer as falhas, conhecer as fraquezas, as forças. Tudo isso aí você faz durante o seu relacionamento, né? Tanto você pega de surpresa no futuro aí. A solidão não é estar só, é estar vazio. Estou vazio. Não é vazio nada, cara. Para com isso, velho. Você não é personagem de anime, não. Como é que você tá vazio? Tá, pode colocar esse daqui. Morar junto é outro 500? Com certeza. Mas morar junto, assim como qualquer outra etapa da sua vida, cara, ela vai ser uma fase de adaptação, né? Cada um tem seu jeito de morar em casa. Ah, sei lá, eu lavo o louço de um jeito, eu lavo a roupa de um jeito. Aí é questão de você entender o que o outro gosta e chegar no meio termo, né? Relacionamento, 100% das vezes eu diria que é isso, é você achar o campo neutro ali que os dois ficam satisfeitos. Não vai chegar a todas as decisões que um só tá satisfeito e ficar ok com isso. Vai ser uma merda, na verdade. Então qualquer situação que você achar que vai dar uma discussão, você vai achar o meio termo paralelo. É assim que ele discute, gente. É que hoje em dia a galera perdeu esse hábito de conversar. Então a galera quer que o mundo se molde ao pensamento dessa pessoa específica, né? Tipo, ah, não, as coisas tem que ser 100% do meu jeito e se não for eu vou dar schlick. Não, velho. Você vai achar o meio termo com o seu parceiro ou com o seu amigo, sei lá com quem que você tá aí e assim que você resolva. Basicamente é isso. Daí eu vou segurar que eu quero fazer o morteiro ali. Acho que eu vou comprar uma inteligência artificial pra ser minha namorada. Cara, você já tentou pedir pro chat GPT? O chat GPT, quer ser minha namorada? Pergunta pra ela, velho. Ih, rapaz, o cara tava escondido aqui. Rapaz... É, vai ser osso, mas vamos lá, velho. Pelo menos agora a gente tem mais Rob Goblin. Senão o Malcolm vai de combos e bebe isso aqui. Tá, cadê a boca de fogo? Se eu tô no mapa da boca de fogo, eu quero ver a boca de fogo. Cadê? Foi prometida uma boca de fogo, não estou vendo ela. Sei lá. Bom, enfim, né? Temos alguns gargalos aqui, o que parece. Sinceramente, não vai dar nem pra usar muito dele, porque quanto mais se espalhar, pior. Mas vamos deixar aqui os lobeiros na frente pra achar o saco, né? Agora, outra vez. Esse carinha que vai ficar aqui escondidinho também. A gente caçar uma galera aí, velho. E aí eu vou me juntar nesse gargalo aqui, ó. Come on, boys. É um pouquinho mais pra frente na verdade, porque eu quero pegar esse high ground pra atirar. Beleza, vamos lá. Eita pô, já tem uma galera aqui, velho. Tá, então meus projéteis, eu quero que vocês fiquem nessa parte alta aqui, ó. Principalmente você que não tem um arco muito bom de tiro. Fica nessa parte aqui. Certo? Você pode ficar aqui mesmo, não tem problema. Aí vocês vão ficar aqui. 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 E aqui. correndo pra cá que a gente vai flanquear eles. que a gente vai flanquear eles. Jovem-se! Calma aí, galera do tiro Calma, calma, calma Se o controle aqui não precisa fazer isso não É, vocês vão vir por trás e eles me quebraram Nossa, cara Na moralzinha mesmo Venha, garoto, man curriculum, calma Calma, hein Não deixe players ver isso titled Pô, vai decidir onde vocês querem ficar, caceta Que inferno, mano Ah, eles estão voltando, ah, não, é uma piada de maldoso, eu vejo Gente, meu carinho se mexe a 26, vocês caram de um lado para o outro, me quebra Oplacan, espalhão, voce, voce, voce 50, voce, 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 voce Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Acho que o Grizzles dormiu, gente Na real parada tirada, acho que a gente pega os caras aqui Tá, acho que ele vai vir por cima Acho que agora eles decidiram Que inferno, mano Que inferno, mano Fogo no buraco Gostinho Lamentas Sin para a casa Ausística É choque Vou lutar pra pegar meu morrinho ali ainda Se eu pegar meu morrinho acabou Vou lutar pra pegar meu morrinho Agora é só dar chumbo galera, espolhe um alvo aí, chumbo neles Agora sim Agora que a gente esteja tirando tá tudo certo Para de me seguir Grizzles Jesus She cries, mof***er Chegou outro outro aqui atrás da gente. O que é isso? Eu acho que eles já vão correr, mas não dá 5 vezes O operário já volta pra cá, botando a galera pra correr Pegar eles ogrutores que estão voltando ali Agora eles mataram pra caralho, 35 mil de dano causado A gente tem tempo de atirar Mas as vezes nem conseguem atirar Vá aqui com os adversários Eu acho que eles estão insistindo Eu não vou ter voltado Qual o interior do interior? Eu não vou ter voltado Teutei rápido Alguém voltando aqui, porque esse cara ali ó, fogo no buraco, não sei se tiver que andar velho, aí fora, mas tudo bem, vamos pegar o Riss, fogo no buraco agora, já era, fogo no buraco ali, vamos tirar a armadura do Grizzles. Alguém está lutando, aqui atrás. Vamos aí, estou chegando aí amiguinhos. É, se eu fosse vocês não vinha pra cá não mano. Na hora eles viraram pra trás. Os cara só viu os maluco puxando as armas, opa acho que eu errei o caminho aqui, virou de costas. É, muito bom mano. Sensacional mano. Pega esse corso aí velho. A gente não alcança nem fudendo né. É muito potente esses dois Goblins aqui, as criaturas mais fortes de todo o universo Warhammer cara. Os caras empurrando Grizzles é mais rápido que um Rob Goblin correndo sem empurrar ninguém velho. Explica essa. que vocês pervissem ostteos em um período de mudança. boobs e That's it. Obrigado.